Oi gente, aqui quem fala é a Nath Costa e hoje eu tenho um tutorial pra você que tá iniciando aí com papelaria personalizada e quer fazer os seus recortes na Silhouette e ainda não tem a segurança de fazer o recorte bem próximo aí do seu aplique. Então hoje a dica é como fazer recortes com aquela bordinha branca ao redor. Eu quando comecei eu fazia os recortes com essa bordinha branca e eu posso dizer com propriedade. Pra quem está começando é o melhor caminho pra você evitar cortes errados aí na sua Silhouette. Conforme a sua autonomia, a sua confiança no equipamento for aumentando, você vai ali arriscando a fazer ali aqueles recortes direto na sua imagem, no seu aplique e tudo mais, tá bom? Então pra você que tá começando eu tenho certeza que essa diquinha de hoje vai ajudar bastante. Não esquece de já deixar aqui o seu likezinho que ajuda demais na divulgação do vídeo e ajudar outras pessoas que também precisam dessa dica, né? Então já senta o dedo no like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, tá? Se inscreve e ativa o sininho também pra receber todas as novidades que a gente posta aqui no nosso canal, tá bom? E no final não esquece de deixar o seu comentário e dizer se essa ajudinha de hoje, essa dica de hoje ajudou você aí de alguma forma, tá bom? E deixa sugestões aqui embaixo do que você como iniciante gostaria de ver aqui no canal. Vou gostar bastante de ver a sua mensagem, tá? Então ó, roda a vinheta! Bom, então aqui nós temos, né, o nosso estúdio V4. Eu uso a versão 4.1.206, tá? Essa é uma versão mais estável do estúdio, então eu recomendo. Se você tiver com uma versão mais recente do estúdio V4 e você tiver tendo algum problema, alguma dificuldade, eu recomendo que você faça o downgrade dessa versão pra essa que eu utilizo, tá? Que é a 4.1.206. A gente tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer esse downgrade, tá? E a gente vai colocar no cardzinho aqui em cima. E aí pra você saber qual a versão que você está utilizando, você pode vir aqui em ajuda sobre Silhouette Studio, tá? E aí aqui, olha, vai mostrar qual a versão que você está hoje utilizando. A minha é, como eu disse, 4.1.206. E pra gente fazer então essa bordinha branca, né, nos clipartes, tem muita gente que gosta e tem gente que se sente mais segura fazendo esse tipo de bordinha, né? Pra evitar os cortes errados das nossas imagens, dos nossos clipartes, tá? Eu estou utilizando hoje clipartes, né? As imagens do kit Fazendinha da Tita Estúdio Criativo, tá? E olha, a gente pode utilizar uma variedade enorme, né, de clipartes pra gente fazer essa bordinha branca. Não tem restrições. Então aqui eu vou escolher qualquer um desses. Eu vou escolher aqui, olha, esse fazendeiro aqui dando tchauzinho, que ele está uma graça. Vou só arrastar ele aqui pra dentro do meu estúdio, tá? A gente pode aumentar ou diminuir ele do tamanho que você achar melhor. Aqui já vem, olha, o tamanho que ele vai ter, que é 16,891 de altura. Geralmente a gente usa esses elementos em alguma combinação de caixa, então a gente vai redimensionar ele de acordo com o tamanho que fique adequado pra essa caixa, tá? Pra gente redimensionar, a gente sempre vem pelas extremidades de qualquer coisa, seja de um clipart, seja da caixa. Sempre a gente vem aqui por essas extremidades, ó. Aí quando ele virar essa setinha dupla, tá vendo? A gente aperta o Shift do seu teclado e, ó, você pode aumentar ou diminuir, que ele vai aumentar ou diminuir proporcionalmente. Não quer apertar o Shift, você pode vir aqui em cima, tá vendo? Olha, o W e o H, esse daqui é de Widget e esse daqui é de Hate. Então aqui é largura versus altura. Você pode clicar no cadeado e aí quando você vier pela extremidade, ele também vai aumentar e diminuir proporcionalmente, porque o cadeado da proporção está fechado, tá? Então vamos supor que aqui, ó, a gente tem o tamanho adequado do nosso aplique, do nosso clipart, e eu quero fazer essa bordinha branca ao redor dele. Pra isso é muito simples, tá? Então a gente vem aqui, olha, nessa ferramenta aqui na lateral, que é a ferramenta da janela rastrear. E nós viemos aqui, então, no Select Trace Area, vamos fazer uma caixa de arraste em cima da nossa imagem que a gente quer fazer essa bordinha branca, olha. Só arrastei aqui pra cima. Você viu que ele ficou com partes amarelinhas? Pra gente fazer o rastreio certinho, a gente precisa ter a nossa imagem toda preenchida de amarelo. E pra ela ficar toda preenchida de amarelo, você vem aqui, olha, em Limear. E vai aumentando ela até que, pelo menos, as laterais do seu aplique fique todo preenchido de amarelo, tá? O que não pode é ficar pra fora da linha que você vai querer fazer aí do seu apliquezinho, tá bom? Então, ó, aqui pra mim já está satisfatório, porque eu quero fazer a linha de corte somente ao redor da minha imagem, certo? E aí, aqui nós temos três opções. Pra essa opção, onde eu quero fazer uma linha somente externa, eu vou utilizar esse rastreio aqui, olha. Rastrear borda externa. Então, eu clico nele. E aí, olha, eu vou até dar um zoom aqui pra você enxergar melhor. Ele criou aqui, na bordinha do meu clipart, uma linha vermelha. Eu vou arrastar a minha imagem só pra você visualizar, olha só, tá? Então, fez toda essa linha aqui bonitinha ao redor do meu clipart. Vou dar um CTRL Z pra ele ficar bonitinho aqui dentro. E daí, agora, eu tenho que selecionar essa linha vermelha pra eu poder fazer o deslocamento externo. Só que se a gente for tentar ficar clicando exatamente na linha vermelha, pode ser que ela dê um pouquinho de trabalho. Então, a minha dica de pulo do gato pra você fazer isso é, faça uma caixa de arraste em cima de toda a imagem. Que daí, ele vai selecionar a sua imagem e a sua linha de corte que você criou aqui com um rastreio. E daí, aperta o shift e clica dentro da imagem. Daí, eu vou tirar, então, a minha seleção da imagem e, automaticamente, ele está selecionando somente a minha linha de corte. Vê, ó, se a gente vier com a nossa setinha do teclado, ó, vou colocar ela aqui pra cima. Tá vendo que ela está mexendo somente a linha de corte? Então, eu sei que ela está selecionada, tá? E aí, a gente vai, então, seguir para o deslocamento externo. Aí, eu venho aqui, então, nessa minha estrelinha, tá? Que é a da função deslocar. E aqui, nós vamos utilizar a opção de deslocar apenas, tá? Olha só, essa linha que surgiu aqui ao redor do meu clipart, tá? Dependendo do tamanho da sua imagem, do seu clipart, que você quer fazer essa bordinha branca, você vai ter que mexer aqui nessa distância. Geralmente, um clipart médio, de apliques, por exemplo, de caixa milk e sushi, a gente costuma utilizar uma distância de 0,1 centímetros. Mas, como esse daqui é uma imagem grande, olha só, ela tem cerca de 11 centímetros de altura, o deslocamento com a distância de 0,2 centímetros ficou ok, tá? Então, neste caso aqui do vídeo, a gente vem aqui e dá um aplicar. E pronto, o nosso deslocamento externo está feito. Só que eu não posso deixar a minha linha que eu tinha criado aqui, olha, tá vendo ela bem aqui próxima do meu clipart? Eu não posso deixar ela aqui ativa, porque senão, eu vou ter que, quando a minha máquina for cortar, ela vai cortar essa linha ao redor do meu clipart e essa linha aqui do deslocamento externo. Então, a gente precisa clicar nessa linha aqui de dentro e dar um delete, tá? Vou fazer de novo, ó. Enxergando ela aqui, ó, vou dar um bastante zoom. Olha só ela aqui dentro. Ela está selecionada. Então, eu vou apertar o meu delete e ela sumiu, tá? E aí, isso faz com que a gente tenha somente essa linha ao redor da imagem aqui, tá bom? Aí, se eu vier aqui fazer uma caixa de arraste em toda a minha imagem, né? Eu vou selecionar a linha do deslocamento mais a minha imagem do clipart e ele ficou tudo selecionado. Eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em agrupar. Olha só, tá vendo? Ele tem essa bordinha aqui ao redor. Ai, Nath, mas vai ficar branco mesmo? Vai, porque aqui vai recortar, não vai ter impressão. Então, vai vir de acordo com a cor do seu papel. Se o seu papel for branco, que geralmente é, ele vai ficar branquinho. Mas você gosta de ser visual e se você vai mandar uma arte para a cliente aprovar, eu recomendo que você faça o seguinte. Antes de você agrupar, você vem aqui, ó, clica na sua linha aqui do deslocamento. Vem aqui em cima, em preenchimento de cor e pinta ela de branco, tá? Pintei ela de branco. Cadê minha imagem? Socorro, sumiu. Fica tranquila. Toda vez que a gente mexe nessa linha, ela vai para frente, né? Então, é porque ela é a última ação que nós fizemos aqui dentro do estúdio. Você pode clicar com o botão direito em cima dela e, ó, enviar para trás. E aí, tá bonitinho, tá bom? Você faz a caixa de arraste aqui em cima de novo, seleciona ambas, né, linhas. A linha do deslocamento e o seu clipart. Clica com o botão direito e agrupa, posiciona ela em cima aí da sua caixinha e manda aí para a sua cliente aprovar que ela vai entender que vai ter uma bordinha branca ao redor aqui dessa imagem, tá bom? E se você quiser conhecer várias outras possibilidades que o estúdio V4 pode dar aí para você, nós temos um curso onde eu ensino várias técnicas de personalização para você criar artes incríveis dentro dessa plataforma, tá? E aí você vai ter essa dica e muitas outras para facilitar aí o seu dia a dia de criação e o seu processo criativo. Se você quiser saber mais informações sobre esse nosso curso de estúdio V4, é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que nós temos todos os nossos contatos, tá bom? E, ó, dando tchauzinho junto com esse fazendeiro, eu me despeço aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de deixar o seu like aqui para a gente, se inscreve no canal para você receber todas as nossas dicas, todos os nossos vídeos em primeira mão, tá? Ativa o sininho para você ser notificada sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui e deixe seu comentário se você gostou desse tutorial e as sugestões de você como iniciante, o que você gostaria de aprender aqui junto comigo, tá bom? Um beijo, meus amores, e fiquem com Deus! Mua!